O Senhor fará justiça ao seu povo, sim, o Senhor fará justiça ao seu povo. O povo de Deus não ficará sem o que é justo. O povo de Deus não ficará sem salvação. O povo de Deus não ficará menosprezado. O Senhor fará justiça ao seu povo. O povo de Deus não ficará abandonado. Não, não, não. Assim também, os que são maus, receberão a paga que lhe é devida. E aqueles que são do Senhor, aqueles que buscam a Deus, aqueles que não se cansam, aqueles que perceberam, aqueles que seguem em frente, terão justiça do Senhor, o que é justo do Senhor. O que é adequado da parte do Senhor. O Senhor lhe dará, o Senhor me dará, o Senhor dará a cada uma paga que lhe é devida. A graça apropriada, a graça apropriada, a resposta, o salário, a justiça. Obrigado, Senhor. Nada se iguala ao seu poder, ninguém o impedirá de fazer o que é certo, o que é de direito, o que é de Deus. Nenhum inimigo, nenhuma força, nenhuma arrogância, é capaz de impedir a mão do Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, meu Deus. Jesus Cristo, Tu és o Senhor da minha vida. E só a Ti eu servirei. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.